E aí, rapaz, festona aí, sabe quem é que vai? Eu quero saber dele, Roger Cunha, que já está aqui nos estúdios. Roger, você gosta de forró? Vai lá no show da Tati Guel? Pelo incrível que pareça, eu gosto de forró, mas não, não comparecerei. Ponto, tá registrada aqui a participação não confirmada de Roger Cunha. Então, Tati Guel tá confirmado, do Givaldo Dantas tá confirmado, Então, se a Preta tá confirmado, o Roger ainda não confirmou a sua participação, pode ser que mude. E você irá? Eu tô querendo, tô querendo. Como diz a história, pronto, preparado e querendo. Bom dia, Roger Cunha. Bom dia, Helder, bom dia a você, ouvinte e telespectador que nos acompanha aqui no Notícias da Boa. Roger Cunha sempre trazendo informações quando o assunto é tecnologia aqui no Notícias da Boa. Vamos começar por onde hoje? Qual a primeira de hoje? O nosso primeiro destaque de hoje é que o INSS vai implementar a inteligência artificial no início de 2024. Então, como é que deve a inteligência artificial ajudar nesses processos aí do INSS? A tecnologia permitirá que o INSS cruze dados para identificar irregularidades nos atestados médicos, perdão. A inteligência artificial verificará a identificação dos médicos e seus registros no Conselho Regionais de Medicina, além de analisar padrões como a origem dos atestados e a caligrafia dos médicos. Incluirá também uma análise comportamental para aprimorar a detecção de fraudes. Mas, indivíduos flagrados utilizando atestados médicos falsos para assolutar benefícios estarão sujeitos a penalidades criminais. A gente sabe que botar documento falso é crime no nosso Brasil, no nosso país. A gente espera que... Aqui é um exemplo bom, Roger, de você ver como a inteligência artificial pode ser usada para o bem. Muitas vezes tem gente que morre, tem gente que morre e não consegue ter a liberação do seu benefício no INSS. Existe um trabalho... Nós recebemos recentemente aqui o superintendente do INSS do Piauí, ele falando desse trabalho de dar maior celeridade para o trabalho deste órgão tão importante para o nosso país. E a gente espera que, com a inteligência artificial sendo implementada em todo o Brasil neste órgão a partir do próximo ano, isso acaba acelerando mais ainda a resposta para os processos que já existem. Por um lado, a gente vê esse detalhe sobre as fraudes. Por um lado, a gente vê que tem trabalhadores que passam décadas querendo esse benefício. E, por outro lado, a gente vê também que existem esses malfeitores que, na mesma hora, conseguem esses benefícios, principalmente com pessoas mortas, né? O cara consegue fazer cartão de crédito com gente morta. O cara consegue fazer empréstimo no nome da outra pessoa. Olha, se a gente precisa de um empréstimo, é uma confusão do mundo, Roger. E o banco ainda nega. Aí, na hora que há o bandido, é uma rapidez para fazer, que eu vou te dizer. Como é que faz? Eu fico mesmo me perguntando com essas coisas. Coisas que acontecem apenas no Brasil. Pois é.